Alô nação rubro negra, hoje tem gol do Gabigol hein Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3x0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial E agora o seu povo, perde o mundo de novo Dale, 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 mingo, pra cima deles Flamengo Dale, 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 mingo, pra cima deles Flamengo E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial E agora o seu povo, perde o mundo de novo Dale, 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 mingo, pra cima deles Flamengo Dale, 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 mingo, pra cima deles Flamengo E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial E agora o seu povo, perde o mundo de novo O Flamengo conquistou o mundo, valeu mister Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3x0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial E agora o seu povo, perde o mundo de novo Dale, 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 mingo, pra cima deles Flamengo E agora o seu povo, perde o mundo de novo